Deus é amor. Uma igreja família. Uma igreja que cruza fronteiras. Que leva a verdade através do índice de Jesus. Que manifesta o amor de Deus através das suas missões. Para reviver aqueles que estão com sede. Com fome, fome de amor. Deus é e sempre será amor. Nossa família é unida. É cheia da presença de Deus. É grande e não para de crescer. Que você tenha um 2018 repleto do amor de Deus. Do amor de família. Da certeza de fazer parte do plano de salvação que Deus preparou para você. Afinal, Deus é e sempre será amor. Igreja Pentecostal Deus é amor. A voz da libertação. 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 A voz da libertação.